E aí, gente, bora fazer uma bananada? Yeee! Fazer uma bananadazinha, gente. Uau! Vamos nessa bicha. Vamos ver que é só a casca isso aqui. E que essas bananas aqui só tem casca. Esperar o azar, trazer o leite. Pra nós fazer a banana. Pra nós fazer a banana. O que vamos fazer a banana? Bananada. Sacolinha pro lixo. Como é que a gente vai fazer a banana? Mas a gente já tem banana. Bananada. Bananada. Oi, gente. Não mexa. Vai logo. Vamos pegar aqui o liquidificador. Uau! Liquidificador. 10 horas da manhã. Indo merendar agora. É isso mesmo. O resíduo foi cedo. Atravilha. O caldo desde o posto mais nada deu certo. Porque hoje o posto é fechado, né, gente? Não tava fechado. E aí, essas bananas tão verdes. Deixa eu ver se a cena aqui tá mais madura. Eu acho que a cena tá mais madura. Oi, mulher! Enquanto o azar não chega com o leite, bora fazer aqui, tirar as cascas da banana. De uma por uma, né? Eu acho que vou fazer umas quatro. Como ela é muito grande, a gente encerra aqui de banana aqui, né, gente? Pelo amor de Deus. Se fosse duas pequenas. É isso mesmo, né? Praticamente, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Faltou mais de um real, né? Uma banana saiu por mais de um real, né? Um real, banana. Mais de um real. Cara, né? Pra cinco reais de banana, eu não sei quantas, né? Mas sacolão e banana. Ó, o tempo atrás aí. Aqui é como se eu tivesse colocado uma, duas, três, quatro. Banana pequena, né? Vou usar três, então, pra fazer como se fosse seis bananas. E aí? Meu colo de xílio aqui, viu? Vai até onde dá. Até onde dá. Ficulinho. Só aguardar. Só aguardar no armário. Esperar o azar que agora eu comente. Não gostou do quê? Cadê o leite? Partiu. Vim ver. Mano, deve ser... Vale três, viu? Não, vale duas. Vamos esperar. Não, não. A minha? Como é? Mentira. É o quê? É hoje, né? Dá uma c***. Vai ficar nervoso. Passar os dias só pensando. Bora, bora. Fijaba, não nada. Cadê os copinhos vermelhos? Aqui, ó. Bora, Safira. O galo. Quer o galo? Dá a farinha lá, tia. Alô, em roupa. Nossa, que bom. Suja. Ela foi pegada. Ela foi pegar a farinha. E aí, traz. Pra me fazer o galo, mano. Quer o meu amor? Ó, ó o galo. O que é? Ó o galo. O quê? Ó o galo. O galo tá aqui, ó. O que é que o meu filho quer? O negócio de mingau molinho, gente. Molinho. Vocês sabem, né? Eu já falei aqui pra vocês. Não vê. Tô indo, bicheja. Ó. Só a água. Não encheu o leite. Agora não, leitinho, né? Pronto. Vai. Tô indo, viu? Chamei só organizar aqui que eu vou. Bora, Zá. Tá no ponto aqui do copo já. Eu não vou deixar na mão, não. Abandonada. Oxi. Bora, venha. Bora, ué. Bora, ué. Eu não vou deixar na mão, não. O negócio de deixar as cores na mão, você tem nem pregada. Coloca na mesa. Nem pregada. Coloca na mão, bota na mesa. Mas tem que buscar aqui que não tem beija, mas tem balcão. Bora. Seus filhares. Vai valorar esse... Você vê que eu boto aqui. Três bananas, deu pra três copos. Ah, eu não vou deixar na mão, não. Vem buscar. E aí, bora comer.